O processo todo, e dizem aqui que no evento foi tratado por Florentes, o maior orágio da Lúdica tinha sido o próprio Rádio. A Lúdica teve lá a sua importância, mas quem foi mais divulgado pelo próprio Rádio? Bom, nessa época, os 50 mil executores que exigeiam em 1922, passaram para 600 mil em 1923. Em 1925, já eram 4 milhões na época. Quer dizer, você vê que o crescimento era uma coisa absurda. E, com isso, as próprias emissoras de rádio foram crescendo também de uma maneira muito espetacular. Naquela época, ela já tinha um grau para apresentar? Já. 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 Já.